Tô aqui, porra, tô aqui Fone no ouvido apertando no ablante Escutando só as melhores da atualidade Dele mesmo, o cara que come mais buceta na favela O pico é da galáxia Sabe o Eric fecha a treta Lá, 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 lá Vukimau Lá, lá, lá O amigo tomou um chá de buceta Daqueria, senão uma mina maluca Falou que ia botar o pique Com o tempo a novinha muda Olha o papo que eu te dou Na moral, vê se me escuta Não tenta mudar piranha Que as piranha não muda Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro magroque Lá, 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 lá Não tenta mudar piranha Que as piranha não muda Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta Pro magroque na cintura É o Nael que lança o papo Na moral, vê se me escuta O DJ que lança o papo Na moral, vê se me escuta Não tenta mudar piranha Que as piranha não muda Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta Pro magroque na cintura Lá, 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 lá É que essa novinha acertando É o trem E vem me dando chá de bucetada O que mal É que ela fode como ninguém Ela é brava Ela é brava É que essa novinha acertando É o trem E vem o trem E me dando bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava Ela é brava Ela pula o muro Pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando Vendo ela me mamando Ela pula o muro Pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando Vendo ela me mamando Eu do outro lado Aguardando o galo do Vendo ela pula Pra chupar meu pão no escuro Eu do outro lado Aguardando o galo do Vendo ela pula Pra chupar meu pão no escuro Fudeu, 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 fudeu O bode chegou O que mal O bode chegou O bode chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer amor Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer amor Ela brota no vídeo Porque sabe que o bonde é brabo Ela brota na rosinha Porque sabe que o bonde é brabo Então joga o rabo O rabo O rabo pra cima e pra baixo Então joga o rabo O rabo O rabo pra cima e pra baixo Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Ela veio de longe, lá da puta que pariu Falaram pra ela, que aqui tem muito fuzil Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Gostou do que viu? Sarrou só safado Gostou do que viu? O trem passando de glocada Gostou do que viu? Sarrou só safado Gostou do que viu? O trem passando de glocada Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? O bonde passando de fuzil Gostou do que viu?